Fala aí galera, seja muito bem-vindo ao canal Malkavian Games Bom, segunda parte da gameplay, Chivory 2 Bom, vamos lá pro jogo, que a introdução já foi feia Peço a vocês três coisinhas, se inscreva no canal se não for inscrito Poder deixar aquele like, deixar aquele gostei ou não gostei E se possível, dá aquela compartilhada Bora pro vídeo, vamos jogar Brasileiro, encontre os maçãs fora deles em Campos Estamos entrando já no meio do pelego, vamos que vamos Começamos bem pra caramba Esse aqui ficar de besteiro é meio ruim Ele meio lento Vamos que vamos topando o meu arqueiro mesmo Aquele carinha lá do canto Calma Não vai levantar não Nossa, nem deu Vamos lá Vamos lá Nós quase destruímos o seu campo Os maçãs foram mortos do seu campo Alcântios, emprega as rampas de siege Masmai a rampas do seu campo Os maçãs foram mortos do seu campo A capa da sua rampas Não vai levantar demais E quando ela tem noites Masmai a rampas do seu campo E principalmente Aparece A rampas do seu campo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?